E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimos Logo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, seguinte rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas absurdas, hein? Bora, hein? Então sempre se inscreva, deixa o like, então bora, 30 minutos reagindo, hein? Bora! Isso pertence a minha trajetória, não é somente aquele que vence, é como um suspense, essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora, quem faria? Se não fosse eu e os meus cria, quem faria? Cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei 100%, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Faz a pose, olha o flash, realmente faz a pose, olha o flash, eu te gravando, enquanto eu te mato, enquanto eu te mato em FPS, tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chame de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate? Manda o Pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo que é na Tec Pix, Se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você, real Você pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já fiz, se você me matar, tem só caminho em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando acaba o filme a tela fica preta, leia o nome do pós-crédito A loucura que eu prego, mano, é o Raul no mundo, e você também faz parte nessa loucura, você é só mais um, é um abstrato, que não sabe a arte, mas nós seguimos juntos, fica tranquilo, levando, você virou a casaca, vai tomar um pau, dentro da sua quebrada, pra você ver que a loucura é o girinal, Que fazeram? Pega a visão que você se fudeu, a que escolha, mano, quem faz é Deus, tô no caldeirão, eu não vou perder, mesmo sendo ateu, acredito em mim, só no meu corre, faço a minha, que você se fode, bagulho é louco, é o solo sagrado que reina aqui, só o hip-hop Vai deixando o like se inscrever, né? Só bora, hein, barriga, faço a minha, que você é um monstro, não, minitrix, você porta um rácio, a diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo, não tá na linha de frente, você é sniper, escondida é bem mais fácil Você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder, se eu sou um ateu, não acredito em Deus, parceiro, imagina em você, é que eu não acredito em você, na minha frente tá fudido, você é um sniper, na minha frente você corre, é melhor escondido É a maior satisfação, vou mostrar concentração, vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição, vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um posto, abastecimento Eu trouxe o sentimental, trouxe coração, nego, sabe que eu faço rima, eu faço drift na frente, é tipo trailer swift na sua mente Um hit que fica, a rima que edifica, eu sou tipo a licença, ou seja, eu ergo caldeirão, nego, cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe A rima você ouve, não é doce, por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica, não é sua mente, é a sua visão, nego É minha visão eu faço, de improvisação no enredo, nego, cê não entendeu o que eu faço, a punchline eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator, por isso cê é Tyler, é o Tyler, é o Paynor Cê quer com rap, eu vim disso, cê não lembra não, mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir Nós fazemos o caldeirão, eles falam que o Brenos é o tal do Detroit que faz o flow Mas antes de ser o brisado, outras fitas, quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso Quem prende você no chão, sou eu, nego E você é foda no Detroit, mano, que você vem de GR e só tá rimando Que o Brenos e os manos são da sua city, mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no pitch Cê entende? Eu tentei pegar o drop assim, e agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada, só rima de tic-tac com o caminho, pelo visto cê não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema, rima mema, decorada mema, beat em cima a mema, levada mema, parada Ou seja, cê fala, fala, fala e no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano, então Pega que eu tô encaixando, então Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa, hoje eu vim pra cortar suas asas Let's get it Let's get it 3, 2, 1, rima Cê rode feio, morçado, todo cansado Não entendi o que cê falou, eu não tenho te escutado Rima da semana passada, bosta Excesso de ataque, uma semana Busco encontrar uma resposta, tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se, é isso Corra, mova-se Que style é isso, né? Ataque é resposta Sende todo o peso que você tá carregando nas costas Mas veja que seu pensamento são peixes em redes Já o meu são bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um riso, meus amigos aliados Já você não, já você não cola comigo Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de emprestar e não faço a parada pronta Quer ter flow em métrica, truta? Você não tem, então você compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora pelos dares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões Mudando que eu trouxe culhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê Ei Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto cruinho pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende Já acabou a graça Pode pegar sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vem compor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Ei Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade É desperta o meu sono Com cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou você colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha A dona Rosa é Sanserina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento E eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro MC Com a satisfação Batalhar com ele Eu fiz Passarei como é que pode Eu chamo ele E você não Hoje eu termino De doutrina Nova geração Sem tempo Se calme É da hora Você tá ligado Agora que se vai Que se vai Bora eu não Tendo que se vai Se você tá ligado Agora é o novo Ele fica assim Eu tô serendo Nova geração Sentindo o gosto No próprio veneno Sentindo o gosto Onde eu vim Encaixar é obrigação Era vermelho de novo E agora você é um demente Hoje eu te matei O chão tá vermelho pra sempre Ei Quanto eu te falo Que é sobe o drop Eu te desfiguro Igualzinho o photoshop Falou que dominava Se quer paz Eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho E corta em mim, sinto o meu poço Então, deixa eu ter um tempo e você não bate Perda de resposta, lixo de ataque Foi lixo de ataque Então eu sou o carrinho, pode me dar essa vassoura Que eu tô tirando daqui Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Pum, disse o que você vai perder Você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma campeã dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então, mano, seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende? É diferente Te mato, eu sinto eles Eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me inspirar em mim, eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele pensar diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo, mas eles salvaram minha vida Você escuta, Nego Max Escuta, Emicida Mas na verdade, você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não ainda é ocultão Mas tudo bem, porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é pra te te a mente Não importa quem que vai pisar aqui na praça E nesse momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Sinto o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te matem na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão Você perde e eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Esse cu como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto a MC lá É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar é mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem, mano Eu acho que eu não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu Eu sou uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui o Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa que é a parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa que é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu mato meu papel É escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá indo a vida Pra você morrer aqui Eu vou provando meu parceiro Que eu já faço meu frito Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que fala De um cara que pega No continuador? Vai deixando o like Se inscrevendo, hein? Só bora, roupa zerado Bora Barreto lindo Tá rimando muito, hein? Vai deixando o like Todo dia vou de novo aqui Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô embaixo Agora tô em cima Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império de isopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Você tá entendendo? Você tem muita lenha Na sua caminhada É bom que você esteja Com a mente preparada Se não maluco Hoje você vai tomar pancada Até porque Eu não vim pra ser um substituto Você tá ligado, truta? Eu vim no intuito E na sua zima Eu não deposito crédito Depois de hoje Entendi sobre instituto médico Até porque Você vai ser finalizado E hoje malandré Que você é hospitalizado Hospitalizado, mãe Calma, tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu só mando pago reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Eu já faço meu free Você não é substituto Beleza, tá banal Só que eu cheguei agora E já sou o titular Mas calma que eu te mostro Que hoje você toma um pau Porque o reserva tá no banco Você não nasceu pra jogar Então calma E agora eu vou drobando Nesse beat Você sabe, mano Que o verso você põe no repeat Até porque hoje aqui mano Eu tô na ação Primeiramente satisfação Te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater Do mesmo jeito Te bater novo Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da loirinha Você se fudou Porque senão Pra que eu só queda Então cê calma Só rima merda Por isso eu vou chegando Você sabe que eu chego Eu e faço tudo o play Hoje você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do imparicente Tudo que é isso aqui Eu não me mando Tudo mano Pode ter certeza Que na batida Não é ligeiro Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só Que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Você vai acertar primeiro Então você calma Que eu vou te engano E faço você saber se é a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O sonho da sombra É que eu vou te engano Por isso que eu vou chegando Você sabe que onde cê vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força As amizades É discurso Não é junto Mas você prefere Atengan Tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Se eu chamo a luta Eu sou tipo um goruto Minha irmã vai fazer você Tomar o meu rapo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um mangá Eu te pato De trás pra frente Nossa Fica uma lombadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradoura Por isso que eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Sou teporuto MC mochinha Caralho Eu que sou magia Tá panguando Que o cyber chegou a três vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo mano É ver se prota Filho do demônio Assassino da aldeia Sou a demônio Assassino Eu sou o que dou na rosa O que eu sou 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 A do que você tem é louca Você sabe que eu vai na boca Por isso eu vou chegando Você significa que ela chega na batalha Ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando Ela vem citando canto Olha só que engraçado Puxa essa pedeira Sabe eu sou indigente É ver se o enxerga Você quer Hoje a Netflix Vem cá no tridente Ele fala de interno Tudo que eu mando agora e vá Só que no final Tudo que eu mando Eu tô rimando Pode ter certeza Que nessa daqui Vou ir matar Fala de inferno Isso que você disse Foi esse o inferno Do fã de pé Uma na rosa Esse é o inferno Da Levinsky Provando Que hoje aqui Você tá na dó Olha como é que eu chego Meu quarto Você sabe que hoje Você tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano Que você não precisa Fala de índio Hoje aqui se fudeu Você tá na ponta Do meu ar que flecha A batalha que flecha Esse cara não presta Eu sou um cara Que não é trânico Eu só tô fazendo Pânico na floresta Sai de casa Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de frio Vou matar Vou decolar Vou espatejar E você vai falar Que o melhor rap Que já ouviu Só que meu parceiro Você é escanto Realmente É o melhor rap Que eu já vi Depois de todos Dos outros Todos os 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 outros Por isso eu vou chegando O Aki Yoshi tá lasgado É o pânico na floresta Também com essa cara de arrombado Não, não Cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é muito escuro Que eles que estavam Que isso tava caçomara Subiria, subindo Que nunca somaram Porque tava no fundo do poço É porque agora Tá ligado, mano Eu diviso E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração de marca a face Então não tem rap no poço Eu não faço isso pro puc Fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que teu Audi É pequeno, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo todo dia, a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor? Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, não valoriza Então não puxa no balde quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulho é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde quando tiver lá em cima Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai tá embaixo Tá entendendo meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano, hoje é o causa da morte Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou pra sorte Tá ligado, mano, esse é o pote Na sorte tu tira o F E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer 18 anos de idade Para de dar com a J e cheira a cocaína Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou se ensinar seu velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Você tá ligado, você não é hip-hop Mas eu tô te vermicida antes de fazer o rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer o rap Peraí Chamada perdida Pai Você não tá me atendendo, otário Me ligar pra saber se pode fazer o rap A nova rede, tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É, chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Você tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro, aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu servei meu parceiro Isso aqui é cultura de rua Hospitar da rua A arte que se usa pra salvar várias vidas Nessa noite sem façua Então tira minha vida Tem maldade que continua Porque se você tem sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me atendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque você não pesa na minha Essa planta eu cortei no caule Depois dessa noite você virou a multinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu cortei na sua mente Parceiro no triste está que ganhar Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado O parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Não venha fazendo vecinho com papel de otário Se gostar de se fazer o suficiente Parceiro se faz necessário Já sabe como que é da fita Porque agora todos os versos são fútil Você já sabe qual a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre só utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Você quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma Não cravo Eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço um rap Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate Porque essa é função do Barreto O que é que tá me tentando Tenta jeito que eu entro realmente É Que é a cota que está É Hoje que você se une na frente É Veja que tudo é um ponto de vista parceiro Eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha riva Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito É Sai com a minha mente Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palma Você morre Você tá entendendo Ooooooo 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 Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lavo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É Da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornei lombos Um zum zum atormento você Ooooooo E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tomou burro Eu gansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuder Você não entende metáfora O rap não é pra você Ooooooo Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A pateia grita no susto Ooooooo Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo O teu humildade É do berço que eu trago Isso não é um filme Mano A minha realidade é bem diferente Vai ser feliz Mas o início é triste O início é triste Sim A minha vida é um filme A minha vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A Bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo É um negócio de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Você que é do de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá buscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Então rapazadinha Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Em meu solo HD Três vídeos por dia Rapazadinha Nove e meia da manhã Quinze e trinta da tarde E sete e meia da noite Rapaziada Três vídeos por dia Todo dia aqui no canal É isso Tamo junto É nóis Falou Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like E deixa o like